A nossa vida é feita de escolhas. É assim como toda escolha, também há consequências. Nós precisamos entender que temos um caminho a prosseguir e precisamos escolher. O caminho largo e o caminho estreito. Todos eles terão consequências. Um pode ter consequências desastrosas e destruir uma vida. O outro, você pode construir uma história, uma vida. E mudar a tua história, o teu cenário. Um mais fácil, o outro nem tanto assim. Mas que vale a pena, como tudo na vida. Que nós conquistamos com luta, com peleja, com batalha. Vale a pena. Sabemos dar valor. Sabe o que eu quero te dizer com tudo isso? Que a tua escolha vai refletir na tua vida inteira. Ela vai refletir todos os dias na tua vida. Todos os dias vai estar de frente com você. As consequências da tua escolha. Escolha tudo aquilo que venha te trazer paz. Que não arranque de você o teu sossego. Que traga pra você a leveza. Que traga pra você a paz que vem de Deus. E não aquilo que venha trazer tormento pra tua vida. Lembre-se. Tudo tem consequência. Tudo na nossa vida tem consequência. Você decide se você constrói ou se você destrói. É questão de escolha. Nós precisamos entender que as nossas escolhas, elas refletem por uma vida inteira. Tenha sabedoria de fazer as escolhas certas pra tua vida. Porque ela não reflete somente na tua vida. E sim na da tua família. De todos aqueles que te amam. De todos aqueles que oram por você. Que sempre vão estar ali com você. Lembre-se muito bem desse momento. O Senhor é o Deus. Que cuida de ti. Que te mostra o caminho. O caminho que você precisa prosseguir. A palavra de Deus diz que o Senhor não nos deixa enganados. Ele sempre vai nos mostrar. Ele nos mostra as nossas escolhas e as nossas consequências. Muitas das vezes nós até dizemos que não sabíamos. Mas o Senhor, Ele mostra aqui dentro. O Senhor, Ele e o Espírito Santo, Ele nos convence do nosso erro. Ele mostra que Ele é conosco. E que não importa o quão difícil o caminho é. Ele sempre estará conosco. E nós iremos vencer a cada dificuldade. Faça as escolhas certas. Pra que na tua vida haja paz. Haja sucesso. Haja abundância em dias. Diz o Senhor na sua palavra. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te proteja. E te livre de todo o mal. De toda a cilada do inimigo. Porque o inimigo, Ele tenta mostrar. Pra cada um de nós. Que o caminho fácil. Ele nunca traz consequências desastrosas. E que tudo você pode. E que não há consequência. Pra te machucar. Ao contrário de tudo isso. O Senhor te mostrará. Sempre o caminho certo. E cada consequência.